Minhas costas só pararam de doer quando eu fiquei em um ângulo que daria dor na coluna de uma serpente, honestamente. Bom dia, e com isso quero dizer que este é um dia para se estar bem, e eu espero que você esteja bem nele. Até porque se não estiver, meu dia será pior, sim, porque você é um bostinha do YouTube que vai deixar comentário aqui. Tô zoando! Estou procurando alguém para me acompanhar a uma aventura. Espero que você seja essa pessoa. Agora, Terraria. Nunca joguei esse RPG de ação e aventura. Muito me pedem por ele, então por que não, né? Ele é barato na Steam, tem também para Switch, PS4, Xbox One. É um jogo muito grande já. Ah, alguns dizem que é um jogo indie, mas ele foge da minha definição de indie. Multijogador. O modo multijogador é igual ao modo um jogador? Talvez, se você jogar sozinho no multijogador, né? Não, eu quero criar o meu próprio mundo. Selecionar personagem? Novo personagem. Cabelo! Ah! Ah! Me traz lembranças. Eu já tive cabelo. Olhos. Eu não tô vendo muita diferença aqui, não. Ah, tá. Agora eu vi, agora eu vi. Oh! Eu tenho esse problema. São tão poucos pixels que eu não consigo identificar direito qual penteado que o personagem tá usando. O que tá acontecendo aqui? Uma cirurgia de mudança de sexo? Ah. Vou jogar de homem mesmo. Agora, quanto cabelo, eu tô realmente indeciso. Três. Não sei. Geralmente, eu crio um personagem que é diferente de mim. E pior que o que eu mais curti é o barbudo. Eu não quero isso. Já sou o barbudo na vida real. E quando eu crio um personagem que seja muito parecido comigo, me sinto um pouco pressionado, porque ele é sempre melhor do que eu. E eu não quero isso na minha vida. Mais pressão além do Instagram. Muito bom. Só que não! 18. Não! O que é o penteado da Princesa Leia? Penteado de samurai? Eu gostei. Parece que tem uma iguana deitada em cima da minha cabeça. Eu gostei desse 27. Parece penteado de bardo. Meu personagem, ele é um moon elfe, de Dangerous and Dragons. É, eu não queria isso, mas teremos de ir de coque. Não sei o que você pensa sobre coques. Eu acho que eles são criaturas fascinantes. Ah, roupas. Quase me esqueci. Camisa de baixo? Ah. Estilo. Muito elfico, curti. Não sei o que você está pensando. Como que eu demorei tanto pra criar um personagem tão horrível? Nome do personagem? Ahn... Verbin, Jäger, Min, Jensen. Eu acho que sou a musical. Vou enviar. Uh. Como que eu jogo? Ah... Me sinto um noob. Um novo mundo. Um maravilhoso novo mundo. Tamanho do mundo? Enorme. Perito ou normal? Como é que é isso? Experiência padrão do Terraria. Me parece justo. Nome do mundo. Ah. Vamos... Inverter a maneira de se entender esse jogo. Aguária. Posicionando terra nas pedras? Ah. É tipo Minecraft. Quero começar essa treta aqui. Acredito que haja rivalidade entre jogadores de Minecraft e de Terraria. Porque... Seres humanos, né? Nós criamos rivalidades entre tudo que é diferente. Por isso que eu estou jogando de elfo hoje. Sempre que eu... Estou num mundo de RPG assim criativo, eu acabo jogando de uma raça que não seja humano. Porque eu já sou humano todo dia. É mó cansativo aí. Selecionar mundo. Aguária. Gostei de essa arvorezinha sangrenta. Usuários permitidos? Amigos da Steam. Me parece adequado. Senha do servidor? Você nunca vai descobrir essa senha. Nunca vai descobrir essa senha. Muito secreto. A não ser que me pergunte. Então eu conto. Mas... É um segredo. Entre mim e você. Eita. Estamos aqui. Eu tenho um coque. Viu, homem? Aprecie meu coque. Submeta-se, humano. Submeta-se. Eita. Eu brilhei. Acho que eu tenho uma conexão com esse homem. Eu também vejo um só. Oh, não. Ah, espaço pula. Que pró. W. A. SD. S só tem efeito na minha imaginação. Seria pra baixo. Porque vivemos num mundo 2D. Faz o quê? E agora? Minha primeira vontade nesse jogo é entrar no buraco. Não sei o quê. É instinto de Minecraft-iano, eu acho. Será que eu tô estragado por ter jogado Minecraft antes de ter jogado Terraria? Opa. Eu vim. Eu vim. Tá brilhoso ali embaixo. Deve ser metal. Baú? Eu abro o baú. Eu clico? Eita. Ebrou. Eu tenho uma espada de madeira. É tipo Zelda. E tenho 79 cobres também. Eu abro o baú. Ah, botão direito do mouse. Uh, eu tenho uma espada curta de cobre. De cobre, nem de madeira é. De cobre. Picareta de cobre. Machado de cobre. Teclas 1, 2 e 3, né? Entendo. Opa, opa. O que é aquilo ali em cima? Geleia verde. É um slime. Posso abrir de novo? Ah. Esse é meio que o meu baú. Criação. O que eu faço com isso? Ah, eu crio os itens. Eu já joguei Minecraft. Eu não sei. Eu vou matar o slime. Vai criar um japonês, né? Ele pode me contaminar com coronavírus. Vem aqui. Oh! Eu tinha uma conexão especial com ele. De amigo. De amigo. Oh, não. Oh, não. Gel e cobre. Oh! Só venha. Só venha. Só venha. Oh, 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 oh. Nível máximo. Tem nível aqui? Eu nem sei. Eita, 100 de 100. Três, cinco corações? Tipo Zelda. Eita. Ah, não. Ah, não me venha você, jogo. Como que eu nado? Não, não, não. Não, 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 não. Elfos não sabem nadar, é isso? Eu não... Achei que fosse convenção no mundo dos jogos eletrônicos, nadar apertando o botão de pular. Contador de mortes. Contador de mortes, uma morte. Não me julgue. Não, me julgue. Que longuco. Kawaii. Vamos, vamos para o outro lado. Tem duas inimigas aqui que vão me dar cobre com certeza. Opa, que que foi isso? Bichos bons em você. Grudam na sua cara. Você curte uma geleia grudada na sua cara? Como que eu seguro nesse pó? Vou guardar minhas moedas de cobre. Ah, agora eu entendi. Isso aqui é o que... Eu tenho uma lança guardada no meu baú. Eu moro aqui? É apropriado para um elfo viver assim no bosque? Oh, eu tô vendo você aí. Ah, já vai, ó. Andrew. Não é não, Andrew? Estou aqui para oferecer conselhos sobre o que fazer, diz o Andrew. O André Chique. Recomenda-se que você fale comigo sempre que não souber o que fazer para continuar. Só, Andrew, uma dúvida importante. Como que o escalo se põe? De qualquer maneira, se eu apertar a tecla 2, provavelmente equiparei a picareta de cobre, e aí é só eu... Hã? Hã? Oh! Ah! Ué! Não tô entendendo. Muda os 2D, não é mesmo? Fecha os olhos, Greta. Não? Ah, um momento. Eu tenho que... Ah, é. O cursor tem que estar sobre o item-alvo, né? Faz sentido. Dá até para você escolher a altura da árvore que você quer cortar. Ih, bro! Vou chamar o Andrew de Té. O nome do meu irmão é André. É tipo Andrew, só que menos chique. Bancada de trabalho. Pode ser posicionado. Serve para a criação básica. Ô, ô, Té! O que você está fazendo? Andrew? Esses slimes estão matando meus coelhos. Como eles ousam? E o Andrew? Cadê o Andrew? Ele morreu? Esse é o túmulo do Andrew? Empalaram? O zumbi me matou e ainda zoou? Vou matar toda a família dele. Depois que eu matar... Ah, ele tem um coração. Esse slime tem um coração. Vamos matá-lo, portanto. Dizem que o bolso é o lugar mais sensível do homem. E... Talvez seja verdade. Em Terraria. E até mesmo em Aguária. Posso destruir isso aqui? Uma picareta, talvez? Ah! Uh! Muito bem. Ganhei um obelisco. Lindo! Pode ser posicionado. Ah! Então, quero dizer que eu posso, tipo... Vai. Hum! Salvar. Pô, eu tô me divertindo nesse jogo. Tem o poder da picareta de Thor. Sofram. Três! Três slimes de uma vez. Slimes, geléias, que sejam. Pintalinhas. Móber. Móber. Você quer destruir a minha vida, né? Mas... Eu destruo a sua antes. Eu sou um pró-player. Uma curva de aprendizado bem, assim, reta. Mas ela vai subindo. Logaritmicamente. Né? Não? 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 Cerca de madeira. Eu preciso de muitas cercas de madeira. Tipo... 28 cercas de madeira. Para de pescar de madeira. Para de pescar, né? Interessante. Elmo de madeira. Elmo de madeira. Leitoral de madeira. Que sexy! Grevas de madeira. Espada de madeira. Sete danos por ataque físico. Ela é mais forte do que uma espada curta de cobre. Não sei se isso é justo. Mas... Venham, geleias. Venham. Quero cobre de vocês. Cerca de madeira, né? Cerca de madeira. E aí eu venho para cá e ponho cerca de madeira. Não? Não? Ah! Ué? Ah! Não funcionou. Realmente não funcionou. O que que Terraria espera de mim? Oh! O que é aquilo ali? É o mar? Interessante. Eu já aproveito e subo derrubando essa árvore. Ou não. Uma árvore flutuante, vejam só. Eu vou chamá-la de Maria. Ou Mary. Nunca entendi. Os nomes desses NPCs do jogo são todos em inglês. Talvez... 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 Talvez Mary. Tinha mais... Oh! Um esquilo! Que kawaii. Ué? Hum. Essas geleias, elas estão destruindo tudo aquilo que eu amo. Como que eu posso proteger as pessoas que eu amo? Preciso me tornar mais forte. Cogumelo. Você está presenciando o meu juramento. Eu vou me tornar Hokage, cogumelo. Eu vou. Ah! A gente faz tocha usando gel. Gel e qualquer madeira. Isso é interessante. Então, afinal, essas geleias são necessárias para a nossa confecção de itens no jogo. Vou fazer uma armadilha para as inimigas aqui. Talvez eu esteja fazendo uma armadilha para mim mesmo. Eu vou deixar bonito depois. Por enquanto, está funcional. Primeiro, nós precisamos sobreviver. Depois, viveremos. Entende? Frustrado. Horas criando personagem. Nem mesmo o meu có que eu consigo ver debaixo desse elmo. Esse é um jogo para crianças? Eu não sei. Deve ser um jogo para idosos. Eu sei o que você está pensando. A curva de aprendizado do Vimas. Ela é fantástica. É logarítmica. Sim, eu sei. Eu sei. Muito orgulho das minhas habilidades gamers. Então, muito obrigado a você por me acompanhar em mais esses momentos tão especiais. Nossa primeira aventura juntos em Terraria. Espero que você tenha se divertido como eu me diverti gravando isso aqui. Nos vemos no próximo vídeo, portanto. E continue sempre upando. Na vida e no jogo.